Olá, aqui é o Victor Palandri e vamos analisar nesse vídeo a albumina da Bodybuilders. Então a gente tem aqui na Shopee um pack de 3 sacos por R$64,90. Muito bom o valor, porque são daí 1,5 kg, então cada pack sai por R$20,00, R$21,50. Então tá um preço muito, mas muito bom. Bom, agora resta a gente ver se o produto é realmente legal, se a tabela dele é bacana. Um ponto importante de cara é a gente ver a lista de ingredientes, olha só. Proteína concentrada do soro do leite, ou seja, primeiro que já não faz muito sentido, que é uma albumina. Então por que vai ter proteína concentrada do soro do leite? Depois vem a albumina, depois proteína concentrada da soja, depois proteína isolada da soja. Então ficou meio estranho isso aqui, ou seja, é uma mistura, é um blend de proteínas, tá? Beleza, eu normalmente não acharia ruim, porque aqui fala, né, a composta por 4 proteínas combinadas, né, eles falam aqui. Então eles misturam 1, 2, 3, 4, é. Então assim, é um blend e tal, beleza. Eu não acharia ruim, o problema é que a tabela não é legal, olha só. Quando você entra aqui na tabela, vou dar um zoom pra gente ver. Olha só, a gente tem aqui que a total de gordura 0,9, beleza, resquício, tá tranquilo. 10 gramas de carboidrato, ó. Então, putz, já aumentou muito. Então na porção de 30 gramas, você tem 10 gramas de carbo e só 15 gramas de proteína. Numa albumina pura, a gente teria aqui uns 24, 24, 23, 25, por aí, gramas de proteína em qualquer outra marca de qualidade. Então a gente tá perdendo cerca de 9 gramas de proteína por cada porção. Isso, se você multiplicar pelo tanto que vem no saco, acaba sendo um prejuízo, às vezes, de doses. Ou seja, não vale a pena. Além do mais, você ganha aqui calorias do carbo que você não precisaria ter. Se você quer comer carboidrato, come um leite condensado, um doce de leite que é gostoso. Não vai ingerir carboidrato num suplemento de albumina, né, não faz sentido. Então eu não curti, tá, eu não compraria. Mas aí vai de você, você escolhe, né, você tem o livre-arbítrio. Então aqui na descrição tem o link pra você estar acessando essa albumina e diversos outros suplementos e outras albuminas que eu acredito ter uma tabela melhor. Beleza? Aí fica a seu critério, acesse o link, adquira os suplementos que você precisa e bora cuidar da saúde. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.